Tom vizinho direto, subdominante, que no caso é o tom vizinho de Ré, que seria o Sol, né? Mas isso é tranquilo. E aí, continuando, até aqui eu vou fazer a harmonia para vocês ouvirem. Então, ouvindo. Até aí, eu fiz até Sol. E aí, continuando, considerando que estamos em Sol maior, né? Porque a gente foi para Sol maior, fiz essa pequena modulação para o subdominante. O próximo acorde, olha como é interessante, o próximo acorde, ele aparece como um Sol menor com sexta. E o que é esse Sol menor com sexta? É esse somzinho aqui, depois que eu saio de Sol. Interessante, a sexta que é o Mi, né? Esse acorde, né? Ele apareceu como um AM. O que significa esse AM? Esse AM, a gente chama de empréstimo modal. Ele é um empréstimo modal do modo homônimo. E o que seria esse modo homônimo? Homônimo é que tem a mesma tônica. Ou seja, eu estou em Ré maior e Ré menor. Esses tons, eles são homônimos, a gente chama, são tom homônimos. E esse Sol menor, ele vem do tom homônimo de Ré menor. Deu para entender? Então é isso. Só que ele aparece, é interessante, vamos entender. Vou fazer de novo, ó. Vem, vou te contar. Aí. Vai para esse Sol. Quando ele vem para o Sol, ele está maior, né? Aí. Eu transformo o Sol em Sol menor com sexta. E aí a gente vai entender o porquê disso que eu já falei, né? Que é um empréstimo modal do tom homônimo, né? E aí, mas a sua função, tá aqui, ó. Mas a sua função principal foi introduzir uma cadência para retomar a tonalidade de Ré maior. Aí vamos observar. Observe logo depois. De Sol menor com sexta, vem um acorde de Fá sustenido dominante. Que termina resolvendo em Si. Olha como é interessante, que é isso aqui. Depois que eu faço o Sol, né? Aí termina em Si, né? Isso já chamando, resolvendo no tom original da música, ó. Depois de Si, vem um acorde de Mi, né? De Mi sete. E depois o Lá sétimo para finalizar na tonalidade de Ré maior. Vamos olhar aqui na pastura. Que é isso aqui, ó. Que ele está dizendo, ó. Aqui ela está bem mais harmonizada, né? Mas é a mesma coisa, ó. Então em Sol menor. Sol menor eu ouvi um para Fá. Não importa aqui as tensões. É Fá dominante. Si, Mi e aqui Lá, né? Ele bota um Si, mas Lá e volta para o Ré. O Ré, que é a tonalidade lá, né? Que a gente faz no início. Que é aquele 2, 5, 1. Que é a resolução deceptiva que eu falei. Mas voltando para Ré. Ou seja, eu venho aqui, ó. Aí volta de novo com a tonalidade novamente Olha que interessante, gente Quando a gente começa a estudar isso aí Parece que o mar se abre de possibilidade Até quando a gente quer improvisar, criar arranjos A gente começa a entender o funcionamento da harmonia E tudo isso colabora para que a gente possa, de uma certa forma Estar por dentro de tudo que está acontecendo na música E isso, tanto para quem improvisa como para quem faz arranjo É simplesmente fundamental Então eu peço que vocês pratiquem e estudem bastante isso Você vai ver que a sua percepção E na hora que você olhar em uma partitura Você já vai olhar de maneira diferente Você já vai entender todo o sistema Então só fazendo um pequeno resumo Ré, eu tenho aqui a introdução que é ré e sol dominante Que dá a intenção de que nós estamos na tonalidade de dó maior Mas não é porque quando ele dá o sol dominante Ele vai para ré maior Ou seja, cadência, resolução deceptiva Que resolve num acorde que não é o acorde da resolução E aí eu venho para um si bemol diminuto Que é um diminuto de passagem Intercendente para lá menor De lá menor eu faço 2,5,1 2,5,1 de sol, né? De sol maior Que é a tonalidade vizinha Subdominante da tonalidade de ré maior Depois eu faço um sol menor Que a gente chama de empréstimo Modal do tom vizinho, né? Do tom vizinho não Do tom homônimo Que é o ré menor E aí a gente percebe que ele vem para fá sustenido dominante, né? Que já é chamando a tonalidade original da música Aí eu venho para si E você percebe que aqui eu já começo a seguir o círculo das quartas Fá sustenido Si Mi Lá E ré O círculo das quartas que a gente estuda também direto Que tem aula aí para vocês eu falando sobre isso, né? Então esse é o pequeno resumo Vou tocar a primeira parte para você entender Ó Vamos de novo O círculo das quartas que a gente está fazendo Lembrando que eu estou com o violão Só para exemplificar a harmonia, né? Eu sou trobonista Mas é muito importante a gente saber o instrumento de harmonia Mas o meu instrumento de tocar mesmo não é o violão Vocês sabem disso Então continuando, gente Já estudamos a parte da introdução E a parte A Agora a gente vai para a parte B Para a gente compreender o que está acontecendo na parte B Vamos lá? Beleza, comigo Mas aqui Encerrando aqui, né? Vamos lá Então a gente vai do Lá 7 para finalizar em Ré maior Que foi o que eu acabei de mostrar, né? Ou seja Tivemos um ciclo de dominantes Que é o ciclo das quartas que eu falei Que atuou disfarçado de Dó 7 Que é um subquinto, né? É aquilo que a gente chama de trítono De trítono, né? Um subcínco de Si maior Até aqui não precisa você entender agora sobre isso, não Só memoriza essa questão de subcínco Só isso Depois a gente vai ter uma aula sobre isso Portanto, os acordes de Sol De Sol menor com sexta e Fá Sustenido dominante Atuaram com o mesmo propósito Preparar a ida para Si, né? E iniciar um ciclo de dominantes estendidos Ou seja, um ciclo das quartas Que vai chegar em Ré Que é o Fá sustenido Si, Mi, Lá e Ré Que foi isso que a gente fez, ó Pronto Simplesmente o ciclo das quartas Ciclo das quartas Isso, na hora que a gente vai criar um arranjo Facilita tanto E além de facilitar tanto Também na improvisação Traz, assim, grandes possibilidades Entendendo? Então vamos continuando Então todo esse propósito De entrar esse Sol, né? Que o Tom Jobim colocou O Sol menor com sexta Indo para Fá Já era preparando Para ele fazer esse ciclo De quartas Para ir para a tonalidade Que ele começou, né? E quanto ao acorde De Si bemol Tem um acorde que aparece Que eu vou mostrar para você aqui, ó E quanto ao acorde De Si bemol Com nona Que apareceu ali no meio Antes de fazer o Fá Que apareceu ali no meio Ou seja lá É o dia E o dia